Bom dia com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia com alegria, é por isso que eu canto assim. Batendo as mãos, batendo os pés e cantando essa canção. Batendo as mãos, batendo os pés e cantando essa canção. Bom dia, que saudades de vocês. Mais uma semana, nós estamos iniciando hoje. E aí, como foi o final de semana de vocês? Foi legal? Você fez alguma coisa diferente esse final de semana? Alguma brincadeira? Ou a mamãe fez alguma comidinha bem deliciosa que você adora? Que legal! E pro nosso dia ser bem abençoado por Deus, é hora da nossa oração. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus abençoe sempre vocês. Isso mesmo. A tia está aqui com muita saudade. Muita, muita, muita. Muita, muita. Isso mesmo. E aí, vamos cantar mais uma musiquinha? Vamos lá? O macaquinho subiu lá no pé da bananeira. O macaquinho subiu lá no pé da bananeira. Comeu tanta bananinha que ficou com uma coce. Comeu tanta bananinha que ficou com uma coce. Coça a cabecinha, coça a barriguinha, coça o bumbuzinho, coça o joelhinho, mas que macaco xereta. Esse macaco é muito gaiatinho, não é mesmo? Vamos outra musiquinha? Vamos lá? A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Agora a dona aranha vai descer. A dona aranha desceu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, 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 nunca está contente. E hoje a nossa aula é sobre o quê? Quem aí adivinha? Sobre as plantas. Isso mesmo. Nós vamos continuar estudando sobre as plantinhas. As plantinhas, elas são de vários tipos. Tem planta que dá as frutinhas, tem planta que dá as verduras, os legumes. Isso, tem planta que dá as folhinhas para fazer chá. Ah, é, você já viu a mamãe tomando chá? Você já tomou chá? Hum, eu também adoro chá. Então, existem vários tipos de plantas. E elas nascem em diversos lugares. Isso mesmo. Olha só. A tia vai também explicar como é importante a gente comer frutinha. Porque as frutas dão vitamina, ela dá energia. Isso mesmo. Tem fruta que é ótimo para evitar a gripe. É, é no caso da laranja. Tomar suco de acerola. Isso mesmo. Elas são ótimas vitaminas. E evita que você fique doentinha. A maçã. A maçã é ótima para os dentes, para a pele. É. A banana. A banana dá muita força e energia. Ela é muito boa para os ossos. Isso mesmo. E a melancia. A melancia também é muito boa para o nosso organismo. E você? Qual é a sua fruta preferida? Hum? Qual é? É a maçã? É a pera? A banana? Ou é a uva? Pois agora, eu quero fazer o combinado com vocês. Vamos fazer um piquenique? Quem gosta de piquenique? Eu! Eu adoro piquenique. Pois então, você vai pedir ajuda da mamãe e do papai para pegar alguma fruta, suco e coloca aí bem pertinho de você. Para você comer, enquanto a tia vai explicar um pouco. Espera aí, daqui eu vou pegar as minhas frutinhas. Olha aqui as minhas frutas. Olha esse cacho de uva. Hum! Quem aí gosta de uva? Hum! Essa minha uva estava bem docinha. Que delícia! E essa é sem caroço. Para vocês, crianças, é melhor essa sem caroço. Para vocês não se engasgar. Se vocês comerem a uva com caroço, tem que ter bastante cuidado. Tá certo? E olha aqui outra fruta. A maçã. Olha que maçã linda. Só em ver ela, já dá vontade de comer. Não é verdade? E ela deve estar muito deliciosa também. Porque ela está muito bonita. Não é? Vocês sabem como é o nome da árvore que nasce a maçã? Cada árvore tem um nome. Porque cada um não coloca uma frutinha? Pois é. E o nome da árvore que dá a maçã? É a macieira. Repete com a tia. Macieira. Isso mesmo. É a árvore que dá as maçãs. Olha só. Eu tenho aqui algumas bananas. Hum! Hum! Que banana deliciosa. Olha só. Bem deliciosa, não é? Dá vontade de comer todas essas frutas. O nome da árvore que nasce a banana é a bananeira. Isso mesmo. A árvore que nasce a banana é a bananeira. Isso. E olha só. Essa laranja. Hum! Ela está bem grande. Depois eu vou fazer um suco delicioso dela. E quando eu terminar de fazer o suco, eu vou guardar a casca. Sabe por quê? Porque a casca, ela é ótima para fazer chá. Isso mesmo. Quando alguém está com dor de barriga, dorzinha no estômago, é bom tomar o suco da casca de laranja. Tá vendo? Como é importante comer as frutinhas, o suco da laranja tem vitamina. E a casca ajuda quem sente dor de barriga. Tá vendo? Então, se você não gosta de frutinha, comece a provar um pouquinho de cada frutinha. Tenho certeza que você vai adorar. Se você não gosta da fruta, toma um suco. Olha esse meu suco. Adivinha de quem é esse suco? É de manga. Isso mesmo. É o meu suco de manga. Como é o nome da árvore que nasce a manga? Quem sabe? É a mangueira. Isso mesmo. Meu suco foi feito da manga. E o nome da árvore é mangueira. Olha só que legal. E existem outras frutas também. Tem o morango, tem a pera, o abacaxi, o melão, a melancia. Isso mesmo. E outras frutas. Outros sucos bem deliciosos também. Me diz uma coisa. Qual é o seu suco preferido? É! O meu suco preferido é o de manga. Eu adoro suco de manga. E a sua fruta. Qual é a sua fruta preferida? Que legal! A fruta que eu mais gosto é o morango. É, mas depois do morango eu gosto muito de banana. Isso mesmo. Ou a vitamina, ou só a frutinha. Qualquer uma das duas opções. Ela é muito gostosa e eu adoro. Você gosta de vitamina? A vitamina, ela é feita das frutinhas. Isso mesmo. É só misturar a frutinha com o leite. Ou então com a água. Bate no liquidificador e fica uma vitamina bem deliciosa. Ótimo para tomar na merenda. Isso mesmo. Tá vendo? E lembre-se sempre. É muito importante comer as frutinhas. Porque ela ajuda o nosso corpo. Nos fortalece. Dá energia. Isso mesmo. E as verduras também. Tá certo? Eu vou deixar um pouquinho aqui de lado. Porque agora eu vou explicar a nossa tarefinha. A nossa tarefinha é no livro. Na página 279. Na página 279. E olha só. Aqui tá aí dizendo. Você já viu alguma dessas plantas? Você já viu? Qual foi a plantinha que você já viu? Você já viu uma plantinha de maçã? Uma plantinha da banana, que é a bananeira? Já viu? Ou qual foi a outra plantinha que você viu? A água de coco também é muito importante para o nosso organismo. Isso mesmo. E olha só. Aqui tem três plantinhas. A primeira é a macieira. A macieira é uma árvore de quê? Maçã. Muito bem. Então aqui você vai desenhar uma maçã. Aqui tem uma bananeira. Bananeira é pé de quê? Bananeira é pé de quê? Muito bem. Então aqui você vai desenhar uma banana. E a última é a laranjeira. Laranjeira é pé de quê? De laranja. Muito bem. Então aqui você vai desenhar uma laranja. Você pode pintar as frutas bem bonitas, tá certo? Ó, e a tia também quer ver a foto do seu piquenique aí. Você comendo as suas frutinhas, tomando o seu suquinho. Que eu tenho certeza que deve estar, ó, bem delicioso. Não é verdade? E por hoje é só. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau!